Na Boa Vista, como dizia há bocado, o cinema cabo-verdiano esteve a ser mostrado com a projeção de filmes na mochila. Terminou ontem na ilha de Boa Vista a projeção de filmes cabo-verdianos no âmbito do projeto Filmes na Mochila. João Galego, Salreio, Fundo das Figueiras e Cabeça dos Taravos receberam o projeto que visa promover a cultura e o cinema cabo-verdiano. Aquela sessão ali na Boa Vista é muito especial, porque não são filmes, mas também trazem música, trazem música de zona, não tinham atualização de Trafas Band, também DJ John. Então, graças a essa conversa entre nós três, a mim, a Paula de Câmara Municipal de Boa Vista e Francisco, eu queria um projeto no Pão de Tirar na Costa e no bem. Março é o mês dedicado a elas. A maioria dos filmes projetados na ilha foi dirigido por mulheres. A sessão era a compilação de filmes feitos só para mulheres. Tem Cátia Orgão, de Santo Mãe Príncipe, Patrícia Silva, filme que foi feito na São Sente, Anateja Caraveiro, que foi feito na Santiago. Porque no mês de março, eu acho que, embora não tenha que lembrar, nos contributo o ano inteiro, mas não é sempre bom para aproveitar a oportunidade. Por isso, na Boa Vista, não está a mostrar só filmes com reisditoras mulheres. Filmes de Mochila já tem um bom cardápio de filmes, mas escolhe que é, para mim, pessoalmente, também é mais feminino, que tem personagens femininos. A promotora do projeto espera incentivar os Boa Vistas. Tem muita espera que também tenham mais oportunidades para não poder trazer mais filmes. É também para incentivar jovens e não jovens para contar-se a história. Moda Natasha, por exemplo, tinha feito a história de Semei. Moda Patrícia tinha feito com a história de Didi. E também com a Cátia, que foi a história verdadeira, que foi baseada na história que aconteceu de verdade. Então, cada um de nós tem história que não pode contar. Cada um de nós tem pessoas que têm história interessante. Então, é muita espera que tapou alguma semente. Quem sabe que depois não tabou algum filme feito na Boa Vista pelos jovens, jovens com alma, na verdade, porque não é uma questão de idade, mas feito na Boa Vista que conta histórias dali, porque a Boa Vista é cheia, cheia de histórias. Emília Wojciarowska espera ter, na próxima projeção do Filmes na Mochila, uma curta da Ilha da Boa Vista. Emília Wojciarowska,